Pernambucano, se inscreve no canal, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo Compartilhar, ativar o sininho de notificações, eu agradeço e vamos para o vídeo Primeiramente eu vou deixar a foto aqui para vocês Você tem 5 segundos para responder o nome do jogador Se você falou Matheus Nunes ou então o MT, você acertou, acertou Sim rapaziada, nessa foto que você está vendo nesse exato momento é o Matheus Nunes, o MT Ele está ao lado do Zico com a camisa do Flamengo, foto de 2010, 2011, 2012, 2013 É por aí cara, entre esses anos aí que essa foto eu achei numa rede social dele Certo, não vou expor a rede social do garoto porque tem muita gente mal Muita gente que tem um pensamento diferente, que fala sua besteira e vai falar merda Certo, e eu não estou aqui, eu não estou aqui no canal para julgar o moleque, para criticar o cara Só estou aqui para falar para vocês que essa foto aí dele né Que é o jogador do Vasco que parece que torcia para o Flamengo Cara, minha opinião sobre isso é o seguinte, assim cara, eu tenho nada contra não irmão Tenho nada contra não, é no critério dele, se ele torcer para o Flamengo é o critério dele Todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem seus fatos, certo? Não preciso julgar o cara, para que julgar o cara? Para que criticar o moleque? Não preciso disso, eu preciso ter respeito e motivar o cara no momento mais difícil da vida dele Nós somos a torcida do Vasco, então temos que ajudar o moleque, motivar ele, certo? Que é o mais importante que eu, o Vasco também é um momento complicado do Vascão Mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar E assim cara, é sobre a foto irmão, como eu falei cara, é ter respeito Qual é o motivo de eu julgar, criticar o moleque? Uma foto antiga, lá de 2010, 2011, o moleque não estava nem na base ainda dos clubes Era um moleque jovem, era uma criança ainda Hoje ele já é um adolescente, já está maduro de verdade, já é um homem Daqui a pouco já vai ser um pai de família Então assim, cara, qual é o motivo de eu julgar, criticar o cara? Não vale a pena, eu só estou falando mesmo aí sobre isso, porque a galera pediu Porque se não, nem colocar isso, mas como eu falei, não vou expor a rede social dele, não vou Não vou não é questão de medo não, cara O problema é o seguinte, é ter respeito pelo próximo, certo? Eu querer expor a rede social do moleque Aí tem gente, vê esse vídeo aqui, vai querer xingar o moleque Vou falar aqui no Facebook dele No Facebook dele, no Twitter dele, isso não vale a pena, na moral E quem vai ficar no M vai ser eu Então assim, não quero problema pra ninguém, certo? Só estou aqui falando pra vocês sobre uma foto antiga de um jogador do Vasco Que parece que torcia pro Flamengo Então é isso aí galerinha, esse é o vídeo Se vocês pudessem se inscrever e compartilhar E por favor, não leva a ser esse vídeo, cara Não leva pra tua mente Só estou falando sobre um jogador do Vasco Que parece que torcia pro Flamengo Certo, pode ser que eu esteja enganado E seja só uma simples foto e ele torcia pra um outro clube Mas 99% diz aí que ele gostava sim do Flamengo Pode ser que ele ainda goste, não sei Mas como eu falei, Edmundo Romário Jogou no Flamengo, jogou no Vasco e amado por ambos Então assim, comigo não tem essa Jogador de futebol não nasceu pra ficar só num clube Nasceu pra rodar Se ele um dia ir jogar na Europa e jogar no Flamengo Não vou criticar o cara, desejo do cara, certo? Mas eu quero que ele continue sendo esse moleque Que ele vai longe Tamo junto, MT E outra coisa, se vocês quiserem a história do MT Coloca aqui nos comentários, valeu? Que eu faço Tamo junto, galera Esse é o vídeo Vasco, abraço